A violência sacudiu o Iraque neste domingo e pelo menos 25 pessoas morreram em decorrência da explosão de carros-bomba. Os atentados também deixaram centenas de feridos. Várias cidades foram atingidas pelos ataques, como Kut, Mahmoud, Naziria e Basra. Em Aziziá, um carro-bomba foi detonado no mercado central, próximo a uma mesquita, deixando cinco mortos. Obrigado.